Em Divinópolis, um jovem de 20 anos foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, clássico, um tipo raro de câncer. Ele precisa de um transplante de medula óssea para alcançar a cura. Mas antes disso, ele precisa estabilizar essa doença, precisa para estabilizar essa doença de um medicamento de alto custo. Bem, a família do jovem está fazendo uma campanha para ajudar nos custos deste tratamento e também para comprar o medicamento, avaliado em quase 2 milhões de reais. Assista agora a reportagem da Denise Guerra, da TV Alterosa Centro-Oeste. Pelas fotos, dá para ver o quanto Davi emagreceu em pouco tempo. Em outubro do ano passado, ele estava assim. No início deste ano, ele já havia perdido muitos quilos e só depois descobriu que estava com linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático, composto por tecidos e órgãos que ajudam na imunidade. Os primeiros sintomas foram febre e perca de peso. A febre no início vinha e parava, vinha e parava, e não era uma febre muito alta. E aí a febre foi continuando persistindo, só que não procurava o médico. E aí ela foi, levou ele no hospital, no médico, no posto. E foi onde que o agente de saúde viu o caroço no pescoço, relatou, olhou sobre a febre também e direcionou ela com urgência para a Com. O jovem de 20 anos iniciou o tratamento de quimioterapia. Seriam, no caso, 12 ciclos que teriam que ser feitos completos. Porém, ele fez apenas 8. Segundo a tia do Davi, a quimioterapia não apresentou eficácia e os médicos decidiram iniciar um novo tratamento com o uso do remédio Brentuximab Vedotina, que precisa ser tomado em 16 ciclos. Um tratamento milionário que a família não tem condições de pagar. Ela pediu esse remédio porque o Davi vai ter que fazer um transplante de medula, porque o transplante de medula é a possível cura dele. Só que para ele fazer esse transplante de medula, esse linfoma, esse câncer precisa diminuir para poder ter sucesso na cirurgia. E aí para ele fazer esse tratamento, ele precisa desse remédio que é muito caro, né? A gente já entrou no judicial, só que é um processo meio demorado, né? A gente está esperando a assinatura do juiz para poder ter a liberação do remédio, porém o Davi precisa desse remédio com urgência. Davi está internado no Hospital do Câncer em Divinópolis e a família está desesperada em busca de ajuda. Está sendo muito difícil, está muito doído a gente ver o Davi daquela forma. A gente não esperava, mas aconteceu. E a gente só pede a Deus para dar força para a gente porque não está fácil. Então a gente depende muito desse medicamento para estar vendo o Davi sendo encaminhado pelo horizonte, para receber esse milagre de Deus, que ele está precisando muito. Em busca de arrecadar mais de 1 milhão e 700 mil reais, a família lançou o vaquinho online e o sorteio de um carro. Essa rifa aqui a gente está rifando um Corsa, que foi uma doação de um amigo da família. Vai dar 50 mil, né? Cada bilhetinho é 10 reais, são 5 mil bilhetes. E a gente está aí, indo nesse processo de arrecadação, de ajuda de todo mundo. A saúde do Davi está ficando debilitada a cada dia e as plaquetas dele estão caindo muito. O mínimo é de 150 mil plaquetas e a dele está em apenas 2 mil. A gente pede essa ajuda mesmo, que as pessoas possam nos ajudar de alguma forma, seja com alguma doação ou está compartilhando o caso, divulgando para mais pessoas para poder estar ajudando a gente de alguma forma. nos ajude, nos ajude, de qualquer forma, para que a gente possa estar conseguindo esse medicamento. E que o juiz possa estar liberando para a gente conseguir o medicamento, para dar início em tudo o tratamento do Davi.